Taca Fogo, 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 Taca Fogo Essa aqui é diferente, é pra quem curte o baseado No rasante, ali na praça, nosso bom disco, a chá se liga Nós tá chegando, é a quadrilha da fumaça Tava eu, o Tiago, o mussarelo e os fiel Pronto para marular, bola logo no papel Mas o pãozinho tá colando, logo mostra o baseado Lá do canto alguém gritou Taca Fogo nesse mato, Taca Fogo nesse mato Taca Fogo nesse mato, essa aqui é diferente É pra quem curte o baseado Taca Fogo nesse mato, Taca Fogo nesse mato Taca Fogo nesse mato, essa aqui é diferente É pra quem curte o baseado Essa música aqui, é pra todos 420, meu parceiro Caralho, puta que pariu Taca fogo, taca fogo, taca, taca, taca fogo Essa aqui é diferente, é pra quem curte o baseado No rasante, ali na praça, nós com um bom disco Lacha, se liga, nós tá chegando, é a quadrilha da fumaça Tava eu, o Thiago, o mussarelo e os fiel Pronto para marolar, bola logo no papel Mais bonzinho tá colando, logo mostra o baseado Lá do canto alguém gritou Taca fogo nesse mato, taca fogo nesse mato Taca fogo nesse mato, essa aqui é diferente, é pra quem curte o baseado Taca fogo nesse mato, taca fogo nesse mato Taca fogo nesse mato, essa aqui é diferente, é pra quem curte o baseado Taca fogo nesse mato, taca fogo nesse mato, taca fogo nesse mato Taca fogo nesse mato, 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 taca fogo nam standing diante, é pra quem curte o baseado